O deputado Mendonça Filho, do Democratas de Pernambuco. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nada mais justo do que essa nitidia para multas. Mas é pouco. O que nós temos que fazer aqui é processar criminalmente os autores desta irresponsabilidade. Agora, obrigaram o cidadão brasileiro a comprar o famoso extintor ABCD ESGH, não importa, e aí foi uma correria Brasil afora. Os especuladores começaram a vender no Câmbio Negro e o cidadão, para cumprir a lei, correu no comércio para adquiri-los. E agora o governo, de maneira irresponsável, torna sem efeito, anula a obrigatoriedade. A amnistia é uma consequência, mas nós temos que representar criminalmente os atores dessa maracutaia. Não há quem me convença, meu caro Raul, de que não tem pichuleco por trás disso. Já não é a primeira vez que Denatran e Contran fazem isso. Há poucos anos atrás, inventaram um kit de sobrevivência e de segurança, e depois anistiaram. Aliás, o deputado Miro Teixeira, em conversas que a gente vem mantido, tem uma preocupação muito grande com algumas ações do complexo Contran-Denatran. Meu caro deputado Miro, esse é apenas mais um episódio obscuro. Não é possível que se faça isso com a população brasileira. Nós vamos entrar na justiça para que se indenize todos aqueles que compraram esses extintores, muitas vezes com preço acima do mercado pela necessidade, inclusive com transporte. Portanto, eu quero me dirigir aos lesados, que guardem seus extintores, mas acima de tudo os seus recimos. Porque nós vamos iniciar uma campanha no sentido de que sejam punidos os autores desta molecagem para com o patrimônio do cidadão comum brasileiro. Se o extintor era fundamental, até dois meses atrás, por que que deixou de ser? Quem foi o autor dessa ideia? Nós precisamos, meus caros colegas, chamá-los à comissão desta casa para que digam por que fizeram e por que disseram. Não é possível é que nós assistamos calados atos dessa natureza. Portanto, senhor presidente, a amnistia é apenas um passo. O primeiro. A amnistia é apenas o primeiro passo, mas nós não podemos ficar calados. Afinal de contas, nós somos destacados representantes do povo, e foi o povo brasileiro que foi lesado. Muitos, volto a repetir, foram obrigados a comprar extintores no câmbio negro a preços elevados, porque a data se aproximava e faltou o produto no mercado. Portanto, digo aos novos companheiros que essa é uma medida justa que a Câmara dos Deputados toma agora. Esperamos apenas que continuemos apurando esses fatos até o fim. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.